Bem pessoal, fazer esse vídeo sobre desequilíbrio, que muita gente me pergunta assim Júlio, eu sinto desequilibrado, o que é que pode ser isso? O que você tem que entender? Quando a gente fala de desequilíbrio, a gente está falando na capacidade da gente ficar em pé e deambular. Na grande maioria das vezes quando a pessoa fala desequilíbrio, ela está sentindo tontura. Então a sensação de instabilidade, de que vai cair, de que a marcha dela não está adequada. Alguns falam que estão andando em cima de um barco. Isso é uma característica muito forte, uma das causas mais comuns quando o paciente refere de desequilíbrio é desse jeito. E eu tenho muito vídeo aqui falando de tontura, sobre as causas e tudo isso, mas eu vou alertar de outras possibilidades. A tontura, só para vocês entenderem direitinho, tem um fundo muitas vezes emocional. Claro que existem causas como tumores, existem causas como vertigem, as famosas labirintites que podem dar tontura também. Tem causa medicamentosa, às vezes o paciente toma diazepam outro remédio que pode realmente dar tontura. Então ela é multifatorial e você tem que analisar em cada situação. O próprio envelhecimento aumenta muito a exigência de tontura. Mas eu quero colocar outra causa de desequilíbrio que são os problemas da coluna. Então muitas vezes o paciente no processo de envelhecimento tem um canal estreito, então ele perde a força, perde a mobilidade, perde o equilíbrio e a sensação dele de desequilíbrio é por causa disso, por causa da minha fraqueza das pernas. Então perceba, pode ser central como tontura, pode ser um problema na coluna lombar, com estreitamento da coluna lombar, pode ser da coluna cervical também, canal estreito cervical, dá uma sensação de desequilíbrio. No idoso tem as hidrocefalias que aumentam a quantidade de líquido da coluna, que também, no cérebro, que também dão essa sensação de desequilíbrio. Os tumores, pelo fato de aumentar a pressão intracraniana, também pode dar a sensação de desequilíbrio. Além disso, existem causas metabólicas, né? Várias doenças metabólicas, né? Como diabetes, que pode comprometer a sensibilidade e altera os nervos, que também dão a sensação de desequilíbrio, né? As alterações das vitaminas, vitamina B9, B12, também altera a sua sensibilidade e dá uma sensação de desequilíbrio. Então perceba que é uma coisa multifatorial e o médico, quando analisar, vai ver, no seu caso, qual desses fatores são risco maior. Então, desequilíbrio é uma doença que pode ser sistêmica, pode ser local, pode ser sistema nervoso central, pode ser do cérebro, pode ser da coluna. O médico vai analisar, no seu caso, qual a maior possibilidade e aí pedir os exames, tá bom? Geralmente vai incluir ressonância de encéfalo, de coluna, mas ele vai ver, no seu caso, quais exames precisam. Espero que tenha a gente...